Alô você que tá chegando agora, pra quem ainda não me conhece, eu sou Mirella Marques, jornalista, praticante da lei da atração e hoje eu vou te ensinar quais os 5 melhores arquétipos pra melhorar a sua vida e os 5 que você deve manter, ó, bem distante. Quer saber o que essa maçã significa, se é forte ou é fraco? Assista até o final do vídeo e vem comigo. Deixa eu iniciar o vídeo comentando, contextualizando um pouquinho sobre o que é o arquétipo. O arquétipo são símbolos primordiais, pensados no início de todo o universo, antes mesmo de ter a verbalização das palavras e que representam, eles têm uma potente carga energética. Então, o seu subconsciente, por exemplo, quando vê uma águia, vai estar distribuindo dopamina, serotonina, endorfina de forma subconsciente. Você não consegue saber o porquê que eles agem dentro de você. Então, são símbolos poderosíssimos que muita gente sabe, principalmente, ó, quem tá no topo da cadeia alimentar, no topo da sociedade. Eles sabem muito bem. A gente, aqui por baixo, as médias mortais, a gente que tá conhecendo agora, através do trabalho de várias pessoas, entre elas o professor Helio Couto, do qual eu sou fã e também utilizo a ferramenta da ressonância harmônica. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo sobre a minha experiência com a ressonância harmônica. Dando essa introdução inicial, vamos lá saber quais arquétipos você deve manter, ó, bem distante, porque vão atrair coisas negativas. O primeiro, eu posso dizer, é o sapo barra rato. É um combo desses animais que são, assim, considerados peçonhentos, nojentos, até mesmo quando a gente fala do rato, a gente fala como se fosse uma pessoa falsa, mais ou menos, uma pessoa que não se pode confiar. Tire esse arquétipo de junto da sua casa, de camisa, de símbolos mesmo, de caderno, não é legal. O segundo arquétipo que você deve deixar bem distante é a caveira. Não precisa falar muito, né? O símbolo que pode atrair morte, baixas frequências. O terceiro arquétipo que você deve deixar distante é o boi. Aquele boi que muita gente tem na decoração de casa, que no Nordeste é super comum, inclusive tem na minha cozinha. Eu não consegui convencer meus pais a tirar esse arquétipo do boi. Por que o boi é tão ruim? Porque ele é um animal de corte. Ele trabalha no arado. Então, a tua vida vai ficar como? Pra você conquistar alguma coisa, você vai ter que trabalhar muito, vai ter que suar, vai ter que ralar demais. O boi não é um bom arquétipo. Outro arquétipo bem ruim pra você tirar da sua casa é o galo ou a galinha. A galinha, aquela famosa, também tá na cozinha. Aquela galinha que a gente geralmente guarda o ovo, bem famosa. Então, também não é bom? Fala demais? Trabalha muito? Se liga nisso. Outro arquétipo também que não é bom você ter em casa é o elefante. Sim! Tão apreciado, principalmente na Índia, a pessoa fala muito do elefante. Mas como que vai ficar a tua vida comparada com a do um elefante? Para um pouquinho pra raciocinar. Devagar, pesada, foge dele. Vou dar mais um bônus aí de arquétipo negativo que é a tartaruga. Também não precisa explicar muito. Muito. Como que vai ficar a tua vida parecida com a da tartaruga? Lenta e nada vai acontecer, né? Tudo vai estar ao redor e você vai estar ali naquele ritmo pesaroso. Por outro lado, existem também os arquétipos do bem. Aqueles que só de você olhar você vai produzir mais, vai ter sucesso, prosperidade. Esse todo mundo quer saber e todo mundo quer seguir. Vamos lá, o top 5. Esse é o comentado em toda a internet. A águia. Gente, a águia é aquele olho que vê além do alcance. Ela está sempre atenta, pronta para atacar, pronta para defender sua cria. Enfim, a águia vai te impulsionar principalmente do lado profissional. Mas esse arquétipo não é muito recomendado para pessoas que querem ter um relacionamento. Porque se você já parou para anotar, a águia anda mais sozinha, né? Um casal de águia voando é difícil de encontrar. Então se você quer uma prosperidade no lado sentimental, não investe na águia. Segundo arquétipo do bem positivo. Barra de ouro. É auto-explicativo. Vai atrair muita prosperidade para a sua vida. Terceiro arquétipo que é bom, no caso, para energizar o ambiente. Pirâmides. Sim, as pirâmides. Já tem gente até vendendo pirâmides do tamanho de um copo d'água. Para a gente colocar o copo d'água embaixo e energizar através daquele símbolo e tal. Enfim, eu não tenho aqui em casa, mas eu sei que a pirâmide é um arquétipo mega poderoso. Não tem muito o que discutir. Olha só, outro arquétipo esse para quem quer um relacionamento, um casamento, estabilidade, muito amor. Se você quer, ao contrário da águia, você quer investir nisso, aposta no cisne, nos cisnes, no casal. Eles sempre estão juntos. Ou então, flamingo. É outro arquétipo bom. E para você que viu do início do vídeo até agora, vou falar da maçã. Essa poderosíssima. Gente, a maçã é um arquétipo de prosperidade maravilhoso. E ainda tem um plus. Não é só a simples maçã. Tem que ser... Mordida. Como não? Quem lembra do símbolo da Apple? Sim. Não é uma maçã mordida à toa. Eu dei uma pesquisada antes de gravar aqui o vídeo. E pensei assim, se existe alguma relação com a questão de maçã proibida. Alguma história da Bíblia, né? Alguma questão que foi contada na Bíblia. Se isso tem a ver com esse arquétipo. Mas a maçã, e principalmente mordida, é poderosíssima. Podem apostar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o teu like. Comenta aqui o que é que você achou. Se tem mais algum arquétipo que faltou. Ou algum que você queira conhecer. Que eu vou pesquisar e trazer essa informação pra vocês. Compartilha com todo mundo, com os amigos. Vamos embora ficar rico todo mundo junto, né? Um beijo. E até a próxima.